Líder carismático, né? Conta ricas na história, o Enjira e a Tempo resistência, Luís Gonzaga da Costa, Nebe Azudania e a Tempo Susar, Liliu, o Enjira Sanana Mouras. Ex-primeiro-ministro, né? Atuir e a Tempo Neva, Luís Gonzaga da Costa, Macanorin, Sona e Morro, Baninha, Soldado, Sira, Odisalva, Sira Usimoras, Durante Funo Azorro Inimigo e Ailaran, Odibele, Continua, Halo Guerrilha. Dossente, Anuri Hau Sona. Dossente, né? Ni Anuri Hau Sona, ni Sona te hawa de Aiwi. Auxona mongskapára. Haua prédisona, Aba Ailaran. docenten, né? Bailara com compromides, companhias, moras, moras, Ine, 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 mhar, i,ne, fa comprimir-n, bah, lakura. lakura, lakura, lakuras, senere, que é da soma carregrega, mas agora é complexo B, vitamina C ou... Liber. Liber. A te cura malária, não sabe. Mas como eu fiz o outro lado, eu disse, se é uma mora, uma forma que era proguida, a unha do centro de fogo... Seringa. Seringa, mas agulha, né? Não gira, que é uma forma. Seringa. 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 Ava vale, vitamina C para o outro. Mas a outra vale, fava libera para o outro. Loro do, loro se liga, fortuna. Curado. Curado. No nemos, Luiz Gonzaga da Costa, está na bebê, né? Est Hungar o outro, ele. Tentando por resistência com tacat. Mas que em me caro na nha. Em ela nega, ták nimax, sanana ni a doutor. Essa é uma captura ame, in é lhúsi informação, é uma boa em elementos valentíri, de uma carreira, ele que doa em Governação. o outro bom o de sangue o 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL